Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 1 a 5 Num sábado Jesus estava passando através de plantações de trigo Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos Então alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, acaso vós não deixes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu e ainda por cima os deu a seus companheiros No entanto só os sacerdotes podem comer desses pães E Jesus acrescentou, o filho do homem é senhor também do sábado Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é sábado O sábado para os cristãos é vivido de uma forma diferente Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana Então o dia de festa para nós é o dia de sua ressurreição Dia do Senhor, dia do domingo é o sentido desta palavra domingo É dia do Senhor e nós celebramos o dia do domingo Mas sabemos que até hoje tem gente brigando por causa dessa história de sábado ou domingo Porque as pessoas se fixam em algumas palavras da lei E não são capazes de fazer aquela passagem para a novidade que vem em Jesus Cristo Que como diz agora, é senhor também do sábado Tanto que ele ressuscitou no dia seguinte ao sábado, primeiro dia da semana Nosso Senhor tem essa liberdade Quando a gente pratica a religião Espero que todos desejemos praticá-la Precisamos aprender o discernimento Quando eu tomo textos do Antigo Testamento E quero aplicá-los ao pé da letra Sem levar em conta o contexto em que esses textos foram escritos Eu posso ficar somente na palavra E posso usar mal o Antigo Testamento até para matar as pessoas Depois que veio nosso Senhor Jesus Cristo E ele lá no templo de Jerusalém Ele disse Destruir esse templo em três dias eu reerguerei É porque a partir de Jesus O templo verdadeiro Não é mais aquele templo de pedras que existia em Jerusalém Que já não era o primeiro templo construído anteriormente Porque tinha sido destruído e depois foi refeito Mas também aquele não ficou pedra sobre pedra Porque o lugar da salvação é nosso Senhor Jesus Cristo Por isso que nós podemos do nascer ao pôr do sol em toda parte Proclamar o nome do Senhor Onde o seu mistério, a sua morte, a sua ressurreição é celebrada Aqui nós podemos dizer Ali está presente aquele que é o verdadeiro templo Ali está aquele que é o Senhor do sábado Aquele que é o Senhor da lei Então nós nos sentimos absolutamente livres E porque queremos viver a norma da caridade É muito mais exigente para todos nós Do que qualquer norma do Antigo Testamento Palavra de Vida Eterna O que eu não fui? É muito tarde